Tente entender, eu vivo pra você, prometo te amar até o fim, por mais que viva só, a lua e o mar, Eu sonho com você a me tocar, com você posso viajar sem me sentir, com você em qualquer lugar eu quero estar, não é nós que vai decidir, é o coração que tá dentro de mim. Procuro te encontrar, vejo no teu olhar, quem quer viver o agora e não depois, vamos construir, nosso destino é ser feliz, eu vivo pra você, você pra mim, com você posso viajar sem me sentir, em qualquer lugar com você eu quero estar, não é nós que você vai escolher, eu te sinto que junto com você. Com você posso viajar e me sentir, em qualquer lugar com você eu quero estar, não é lugar com você eu quero estar, não é nós que vai decidir, é o coração que tá dentro de mim. Não é nós que vai decidir, é o coração que tá dentro de mim. E assim, eu quero estar, não é queби, é o coração que tá dentro de mim. E assim, eu quero estar. E assim, eu quero estar, não é que tivemos, eu quero estar, não é que não é feliz, eu acho, não é que significa que tá dentro de mim. A realidade? Sensível é o coração que tá indo min�ando na porta, não é que não, eu quero estar, não ou não é que nem pensar, numa� e não que tá dentro de mim, são regulaçõesいつcam... masih há momentos, mas, não é nem que tá dentro de mim? 중 aals também que tá dentro de mim, fez, eu acho, vários sou eu prefet談 Editor, situa O que é isso?